Música Queria compreender Por que Deus escolheu Para falar a Moisés Aquela humilde sarça Plantada no deserto Havendo tanta flor E do meio da sarça Irradiava a glória E se ouvia a voz de Deus E do meio de uma sarça E do meio de uma sarça Ao mundo se mostrou Não posso imaginar Por que Deus me escolheu Se não sou melhor Diante de seus olhos Tanto nos parecemos Aquela sarça e eu Eu não havia crido Não havia crido Que Deus me queria amar Se a sarça pode arder Se a sarça pode arder Eu quero arder também Queima-me 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 Somente uma vez Queima-me 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 Somente uma vez Queima-me 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 Queimamei somente uma vez Queimamei, queimamei Queimamei somente uma vez Queimamei, queimamei Queimamei somente uma vez Queimamei somente uma vez